Oi, bonita, boa tarde. Boa tarde. Ô, Du, e tem que vir falar de chuva, né, mulher? Que infelizmente tá o alerta ligado em todo canto. Exatamente, Desirê. É isso mesmo, tá tudo chovendo, todos os locais chovendo muito e não tem como fugir desse assunto, né? O IMET, inclusive, emitiu hoje um alerta vermelho de grande perigo de acumulado de chuvas para João Pessoa e mais nove cidades aqui do nosso estado. O aviso é válido até as três horas da tarde de hoje, tá? Então, tem um tempinho ainda aí e quem sabe esse alerta pode ser renovado. Podem cair chuvas acima de 60 milímetros por hora. Isso com riscos de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. A lista completa das cidades você confere lá no Portal T5 e a gente deixa o alerta que apesar desse alerta, né, do IMET ter sido até as três horas da tarde, é bom ficar atento sim, tá? Vamos mudar de assunto? É que termina hoje o prazo de envio das declarações do Imposto de Renda 2022. Na Paraíba, mais de 346 mil contribuintes fizeram a entrega do documento e superou a previsão, viu, que era de 340 mil documentos. Quem ainda não declarou tem tempo, tá? Pode enviar até hoje pela internet. Então, corre porque dá tempo, seja no site ou pelo aplicativo. De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituição esse ano. O segundo lote foi liberado ontem e o próximo no dia 29 de julho. Então, Desirê, é bom todo mundo ficar atento, os atrasados aí que esqueceram, tem até hoje pra mandar. Não tem mais tempo, não vai ser prorrogado, viu? Eu estou esperando a minha restituição, porque eu estou contando com esse dinheiro, minha filha, pra enterar a conta desse mês. Agora, eu acho que eu não vou entrar nesse segundo lote aí não, palhaçada, viu? Porque eu mandei essa bendita declaração no primeiro dia do I. Olha, eu fiz a minha semana passada, então assim, vai demorar, ainda que eu esqueci. Muita gente também aconteceu isso, né? Esqueceu não, mulher, não se programou, deixe de onda, deixe de dar uma de doida. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Vai ganhar o aquazinho da mãe, né, mulher? Exatamente. Desirê, antes de dar tchau pra você, eu queria mandar um beijo pra Dona Júlia, lá de Cabo Branco. Eu estava na rua ontem fazendo reportagem, ela disse que adoro com você, adoro a gente aqui. Então, Dona Júlia, um beijo. Um beijo de sua maravilhosa. Hoje, vou passar uns diazinhos fora, tá, Desirê? De novo, Dona Júlia. De novo, ficar na reportagem aí, mas o pessoal pode me acompanhar na programação aqui da TV Tambaú, tá? E no arroba do Iborges, que uma vez na vida ela posta, mas tá lá também, né? É, tá lá, arroba do Iborges. Um cheiro, viu, Duizinha? Beijo. Portal T5, a informação do seu tempo. Cheiro.